De minha querida amiga poeta Clássia Santos, Brisas e Poesias. Desejos e Canções O que desejo ainda não tem nome, corpo, sangue, suor ou sentido, mas sei que segue a liberdade das canções frenéticas do amor, que a poesia não me segredou, mas se for a hora certa, vou despertar com pétalas formando um tapete no chão deste distraído coração. Beijos e flores, querida, sempre sensível, romântica, trazendo a nós uma reflexão sutil da vida sobre o amor, sobre a liberdade. Um abraço, meu anjo.